No Vale do Aço, duas pessoas foram presas suspeitas de tentarem matar um mototaxista na cidade de Patinga. Uma câmera de segurança, essa aqui, mostra aí, ó, registra o momento em que a vítima aguardou por socorro na porta do ponto de mototaxi, né, depois de ser atingida pelos disparos. Olha! Essa já, essa aí é a vítima, diretor? Esse moço aí de caminho... Hã? Bota a imagem do começo, então, por favor. Ah, a pessoa, ele vem de fora, alguém atinge, né? É, ele tenta escapar, mas foi atingido, ó. Olha, e sente na hora, né? É, é a Gisele que vai contar desse caso pra gente, hein, Gisele? Nico, este crime parece se tratar de uma emboscada. A vítima, o homem de 35 anos que trabalha em um ponto de mototaxi, disse que uma mulher chegou no local dizendo que um homem estaria chamando por ele na esquina entre a Avenida Macapá e a Rua Fortaleza, no bairro Veneza. E quando ele foi atender a este pedido, né, este chamado foi surpreendido por disparos de arma de fogo. O suspeito fugiu logo em seguida. Agora, sobre a motivação desta tentativa de homicídio, a própria vítima disse à polícia que ele estaria, teria sido uma rixa antiga por causa de uma motocicleta que ele teria emprestado e essa motocicleta teria sido usada em uma tentativa de homicídio. Ele disse que chegou a emprestar essa motocicleta, porém, não sabe pra qual finalidade essa motocicleta teria sido usada. Dessa informação de que o veículo foi utilizado em uma tentativa, isso é uma informação por parte da polícia, Nico. Os dois suspeitos, tanto a mulher que atraiu a vítima, quanto a pessoa que, né, o autor dos disparos, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A vítima permaneceu internada. Nico? Eu preciso informação. Volta aí mais, diretor. Olha o tanto de gente que corre ali. A pessoa chegou efetando os disparos no meio daqui. Olha lá. Olha. Olha. O que é isso, gente? Não, todo mundo correndo, meu amigo. É, na hora que dá o estampido, ninguém quer saber. Deixa filho pra trás, deixa mãe pra trás, sogra, sogro. Perna pra quem te quer, assim que fala, né? Cruz creda, gente. Meu Deus.